Blog do Ivonaldo Filho, presente aqui na inauguração do Polo Cultural Badu Medeiros, aqui na cidade de Carnaíba. Polo Cultural, que é mais uma ação importante por parte da Prefeitura Municipal, em parceria com o governo do Estado, a contribuição do SEBRA. E aqui, o neto do homenageado Badu Medeiros, estou aqui ao meu lado com esse grande artista, que é um grande artista, o cantor Daniel Bueno. Daniel, o que representa pra você essa homenagem ao seu avô Badu Medeiros? Seja bem-vindo, blog do Ivonaldo Filho. Muito obrigado, Ivonaldo. Representa o resgate desse nome histórico que é Badu Medeiros. Eu sempre faço questão de lembrar as pessoas. Ele foi o primeiro prefeito eleito pelo voto direto. Então, isso é muito significativo. E eu vim há muito tempo fazendo esse pleito ao prefeito Anchieta Santos. Anchieta Santos, meu querido Anchieta Santos está no céu. Ao meu querido prefeito Anchieta Patriota, que ele rendesse uma homenagem ao seu Badu. Ele disse, aguarde que vem coisa aí importante, um polo cultural com o nome dele. E graças a Deus estamos aqui. Eu estou muito feliz com isso. Graças a Deus. Daniel, é uma obra importante porque além das pessoas, é um ponto de encontro das pessoas, ao mesmo tempo que as pessoas que estão fazendo parte dos boxes, estão comercializando, tendo a sua própria renda. Então, é importante esse polo cultural aqui. Claro, sim. É um equipamento que traz uma fonte de renda para essas pessoas. É uma oportunidade a mais. Principalmente as pessoas que têm subempregos. Faz o seu trabalho jurídico, às vezes, para que gere não somente emprego ou renda para a família, como para outras famílias também, porque aí vem as contratações. E também a oportunidade de as pessoas terem um equipamento alternativo. Vamos para ali ou para ali? Isso é importante. Alternância, opções. E graças a Deus esse polo cultural vai trazer isso para o município de Carnaíba. Você que está retornando aqui a Carnaíba, Carnaíba bastante mudada com a gestão do prefeito Ancheda Patriota. Você que elogiou bastante o seu discurso aqui na inauguração do polo. Claro. Eu sempre digo a ele, olha, você, juntando todos os prefeitos anteriores à história da Carnaíba, não fizeram o que Ancheda Patriota fez nesses anos de administração. Muito bem, Daniel. Muito obrigado pelas suas palavras e boa sorte. Aí você que vai fazer uma palhinha para a gente aí, né? Palhinha aí. Música romântica. Valeu.